O 15º Simpósio Brasileiro de Computação Musical foi realizado em novembro na Unicamp, com o tema Computação Musical, ultrapassando fronteiras de processamento de sinais e modelos computacionais. O evento abriu espaço para discussão associada a aspectos inerentes ao campo da Computação Musical, como matemática, criatividade, significado estético, realidade virtual e redes sociais. É o evento mais importante da área de Computação Musical, que engloba toda essa questão de processamento digital de sinais, música algorítmica, composição auxiliada por computadores, toda essa área que é a fronteira entre a tecnologia e a arte, que no meu caso eu sou, aqui da Unicamp eu sou formado em música popular e também sou formado em engenharia elétrica, então eu estou nessa fronteira e já participei de vários SBCMs ao longo desses anos todos. É um evento bienal, ele acontece uma vez a cada dois anos e, bom, nós batemos os recordes agora, esse último aqui, é um dos eventos com mais artigos que foram submetidos, então nós estamos bastante satisfeitos. Então, o Simpósio Brasileiro de Computação Musical é um evento que ocorre desde 1994, organizado pelo antigo Núcleo de Computação Musical. Esse Núcleo de Computação Musical, formado antes disso, ele virou uma comissão especial de computação musical dentro da Sociedade Brasileira de Computação e essa comissão é que promove o evento a cada dois anos. Esse ano a gente escolheu Campinas, por ter um grupo forte de pesquisadores aqui, o NICS, ser uma região central do Brasil, então facilita o acesso dos pesquisadores e grande parte dos nossos pesquisadores de computação musical são do estado de São Paulo. Então, é um evento que, se a gente observar o número de publicações, ele retoma a quantidade de publicações que a gente espera nesse evento. Então, a média é de 60 artigos submetidos, do qual aprova-se em torno de 40% a 50% desse trabalho e que mantém uma excelente qualidade dos trabalhos propostos. Tchau! 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 Tchau!